Vagrema, no vídeo de hoje a gente vai estar indo na entrega do Oscar da Vaquejada. A gente ficou na torcida bastante no decorrer do ano, por nosso parceiro Jonathan Ferreira. Ele fez uma apresentação bacana no decorrer do ano, ficou em quarto lugar, mas infelizmente ele não pôde disputar o campeão dos campeões, pois em uma das últimas etapas ele rompeu o músculo do peito. E isso que no início do ano ele perdeu o dedo, Vagrema. Mas só que mesmo assim ele fez uma apresentação show no Tini Spook, no Yankee e também no cavalão dele de esteira, o Cacique. E não é que Cacique, Vagrema, foi homenageado como o melhor cavalo de esteira do circuito. Mas bora, Vagrema, a gente vai estar indo lá em São Francisco e está acontecendo a Vaquejada e a entrega dos troféus dos melhores do ano. E a entrega lá foi top, Vagrema, a gente ficou na mesa lá do pessoal de Brasília de Minas e Brasília de Minas representou bonito, foi homenageado em diversas áreas da Vaquejada. Que boa hora, né, John? Buscar o prêmio, o toddy do povo, de Sunsun e de Júnior, né? Você vai pegar. É. Estamos saindo aqui de Brasília de Minas e indo lá para São Francisco. É, Vagrema, chegamos aqui, ó. A tormada de Brasília de Minas está aqui. É, Vagrema, estamos aqui no final de sair com versão X1 aqui. O pessoal daqui de São Francisco, bora assistir, bora vingar, são os campeões. Ah, eu estou da boiada. Primeiro que vai vir, Juri de Rubens e Vento Veloso. Vai dar uma corrida bonita, viu, com os vaqueiros. É diferenciar a boiada. Tem que ficar na torcida e sair para o abraço. Quanto é a cobertura desse carralão seu aí? Mil reais? Está doido? Olha a moçã. Está rindo quando ele vai crescer. Olha o Miguel ali, olha. Olha o Miguel! Pode mais, Miguel. Empacou, Miguel! Esse carralinho foi na Serra das Araras. Aí é traquejado. Olha. Você está doido, menino? Aqui não, os meninos que é grande não. Aqui só está em montagem de pequeno. Olha. Nossa senhora. Já fazendo umas compras aqui no seu dedé do Zarrê. Alô, seu dedé! Comprando umas reds aqui já para o carralão Pampa. Um pente horse. Esse carralo foi embora e não vai com o Zarrê, não. Não, está doido? Ele não veio com o Zarrê. Eu vou pegar um Zarrê aqui, Vakrama. Aproveitar que seu dedé está aqui. Aí, Vakrama, vamos estar levando também mais uma cabeçadinha. O carralo não tem. E vamos levar o mesmo do boto que John comprou daquela vez. O mesmo, hein? Tem mais Nossa Senhora para nos proteger. proteger os animais. Já fiz uma compra ali no seu dedé. Provavelmente divina e raqueira é isso. E a gente estava precisando, né? Por causa do carralo novo lá. Está sem cabeçada e sem rédea, sem nada. Danilo Doga está aqui, ó. Disponibilizou um cafezinho para nós. Ah, menino. Representando o clube do cavalo. Juntamente, ó, o filho do dedé. Está liderando. Vai receber as placas hoje, né? Da premiação da IDTV. Primeiro lugar, né? Foi campeão dos campeões. Campeão dos campeões, a crama. Vai estar recebendo lá na categoria aspirante, né? Pois. Até o presente momento, dando certo. Brasília de Minas com muitos resultados. Animais correndo muito bem na nossa região. Animais foram vendidos de Brasília de Minas para outras cidades do Nordeste agora. Luiz Guilherme vai receber a premiação do Circuito, campeão dos campeões aqui do Circuito do DTV. Júnior Napoleão. Júnior Napoleão, que não está na corrida, mas... Mas você foi representando o Brasil de Minas, né? O animal que é de Brasil de Minas, né? O proprietário lá de Brasília. Então é de arrepiar, né? A gente está dentro do esporte, com saúde, com amizade, com parcerias e entregar para Deus. Manda um abraço aí para o seu fiel companheiro, Júnior Napoleão. Você veio aqui, né? Vim representar o meu amigo Júnior Napoleão, que recebeu o prêmio dele. Prêmio, né? Ele ficou em terceiro lugar do Circuito, né? Terceiro lugar. Eu vim receber e representar ele aí. Vai começar Júnior de Rosto. O nome do Carralho é brutal. Júnior de Rosto. Maravilha! Júnior de Rosto, o corredor? É a minha. Vai para a face. Um, dois, três, para fazer, vale! Vem Júnior de Rosto, primeiro gol ele. Ele passa a volta, atrapalha, controla, vai para a face, atrapalha, vai para a face, vai para ele. É, 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 é. Era para ter sido Júnior de Rosto, mas depois ele saiu livre aí. Perdido. Segundo gol ele. Valeu, valeu! Segundo, caralho! Ah! Mesmo aqui Juninho que tinha saído foi zero Vem pelo campeão do primeiro lugar Vem lá no Marciano 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 Esse animal que é o único Vem lá no Marciano Pedimos uma das trofas Em mil milas de reais Trazendo aqui pra receber o card E 1 do campeão Vem lá no Marciano Então aceitou a grava Primeiro campeão da noite o primeiro cargo Vito Veloso que vencerá pelo Matheus Canella Matheus Canella que foi seu etor busteiro Segura o BG favor! Segura o BG o vaqueiro tem que estar presente na cancela de entrada. Não é zerar e ficar esperando a boa vontade do vaqueiro não. Então a gente está marcando aqui em cima, está marcando aqui na comissão. Zerou o cronômetro, automaticamente é mandado soltar o gol livre. Antes de zerar o cronômetro, a dupla tem que estar presente lá na cancela de entrada. Então vamos ao próximo carro, que são quatro caras. Vamos aqui, Rafa Amarelo. Ele também vai estar pegando o Todd, o prêmio. Você foi para o lugar? Ele vem liderando o circuito, o Vaquerama, o Todd. E agora na final do campeão de campeões, ele está pegando o troféu no segundo lugar, né? Verdade. É o show. Daqui é diferenciado, a categoria profissional aqui, ó. Estamos juntos, tá, amigo? Vamos lá receber o prêmio, né? Agora o Vaquerama está tendo lá a entrega da premiação, os melhores do ano. É, Vaquerama, a gente está procurando o local aqui onde vai ser a entrega dos troféus, os melhores do ano. Vamos lá, mano. Então, onde é que o Todd sai, né, pai? O Todd sai. Foi sofrido esse ano, mas deu certo. Aqui, Vaquerama, o local que vai ser a entrega aqui, ó. O trem aqui vai ser chique, hein, menino? Você está doido. É, Vaquerama, o trem aqui está chique, ó. Você está doido, menino? Daqui a pouco começa a entrega, os melhores do ano. É, Vaquerama, ó, o pessoal está começando a enxergar, ó. Equipe de curral. Aqui, já está aqui, ó. Diferenciada. Ah, vai, vai, vai. Bora, bora. Ah, Nego Nogueira aí, diferenciado, homem diferente. Me recebeu o trem agora. Você recebeu o dinheiro, né? É, aqui, ó. É, Vaquerama começou a entrega aí agora, ó, do Oscar da Vaquerada. E esta noite é para premiarmos os melhores em todas as categorias. Aí, Vaquerama, a mesa que vai estar aqui, ó. De Brasília, de Minas. Formada de Brasília, de Minas, aqui, ó. Já começou a homenagem ali, ó. E tem Brasil Light. Ei, vai levar mais placa lá para Brasília? Bora, bora, bora. Carro cheio. Carro cheio. Carro cheio. Carro cheio. Você vai representando o João Napoleão. Carro cheio. Jonathan, Brasil Light, que estrutura. Está aí. Terceiro lugar, Júnior Napoleão e Rafael Amarelo. Ah, Júnior Napoleão que está indo lá. Chato representado. Ah, Zabumba! Ah, Zabumba. Representando Júnior Napoleão. Após a finalização das entregas, todos que foram contemplados. Vira que aprende para que se possa... Olha o representante de Júnior Napoleão aqui Ah, menino! Representante de Júnior Napoleão, menino! Porque esse daqui é muito bom, viu? Ah, menino! Foi medado! Olha os pescoitos de peru, de Deus! É, menino, a mesa aqui tá começando a mexer Degar um pouco em mais Olha bom! Se lá se vem mais Neste momento, o modelador do circuito Evandro Rodrigues Do ano, Brasil Marte Representado pelo seu centro Infraestrutura Melhores Do Ano Chegamos até aqui Mais um pra Brasília de Minas Do circuito Interpreteria de Minas De Paquijada Melhores Profissionais Gaguinho, Gaguinho recebeu com o melhor tratador aí, ó Como é que tá com o Boche aí, ó? Você tá doido? Estou aqui, né? Vai falando aí! Organizador Estrutura Secretaria Juliana Você também, como é que é? O Napoleão E o tratador de Júnior, né? Aí sim Aqui é grupo fechado Ah, Gaguinho Ferreira Mostra aí Eu dou o nome Tá bom, tá bom Aqui Vangirama, ó Brasília de Minas A melhor forma Representando a empresa aqui, ó Olha o tanto de placa que foi Esse ano de 2024 Deu show, né? Deu show Desse ano O cavalo ainda Ele ainda Rapô ainda, né? O sexto lugar Do aspirante, né? Show! E o cavalão de esteira Deu show Deu show E é de corrida, é tudo, né? Você tá doido? Top, né, velho? Você tá doido, você merece Você merece Nem imaginava, né? Achou que ia ser o cavalo De puxar e pôr de esteira Você tá doido Top, né? Você tá representando Júnior Napoleão Vem com nós Júnior Napoleão é diferente, né? Júnior Ele não tá presente Ele tá longe, né? Mas tem um assessor dele aqui fora Aqui, ó, Gaguinho Tem o Gaguinho Mostra aqui, mostra aqui É o tratador O melhor tratador em 2024 da grama Gaguinho, ó Alô, Gaguinho Diferenciado Gaguinho Que é o tratador de Júnior Napoleão, né? Por isso você pegou a plaquinha dele, né? É, por isso que eu peguei Merecedor também, né? Merecedor 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 Humilde Júnior Napoleão É E o Jacinto? Jacinto sumiu, viu? Jacinto da grama É, Vaquerama Teve a entrega aí Dos troféus Homenageou A todo mundo aqui Que trabalhou, né? Nesse ano de 2024 Deu choque Deu choque O rapadinho tá no meio Na discurta aí Mas tava pontuado Tava em quarto Não deu pra disputar o campeão dos campeões Mas nem nada O trabalho dele de esteira aí Foi homenageado Com o melhor carro de esteira aí É, Vaquerama Já finalizou tudo Vai começar o show ali agora Já começou, né? E a gente vai embora Tem uns compromissos ainda Hoje é domingo E a Vaguejada aqui vai até pra terça-feira Mas... Bora, bora, né? Espero que vocês tenham curtido Um abraço aí a todo mundo Bora, bora Tchau Tchau